A Ubisoft apresentou todo o roadmap inicial do ano 9 e chocou muita gente o fato apenas de dois operadores novos estarem a caminho. Porém, na verdade, existem cinco operadores novos a caminho, dentre eles, três retrabalhos gigantescos. Além de conferir mais informações sobre, tem alguns detalhes e informações sobre balanceamentos para defesa que a gente precisa conversar também. Vambora! E como de costume, mais um Six Invitation aconteceu e mais temporadas foram conformadas adiante. Eu já fiz um vídeo resumindo tudo o que foi apresentado para o ano 9, inclusive. Mas eu quero tirar um tempo hoje para a gente conversar a respeito de novos operadores e balanceamentos, porque teve muita gente que não entendeu a dimensão disso daqui. Vamos lá, começando pelos balanceamentos. Já nessa primeira temporada a gente viu e conversou também sobre as novidades na customização, tempo de ADS, retrabalho nos escudões, buff nas LMGs e o seu padrão de recuo, o nerf imenso, entre aspas, da Azami, até um buff no Capcom com a nova animação das barricadas. E para a segunda temporada, em junho, chegam mais mudanças para enfraquecer ainda mais a defesa. Começando com o nerf da Solis, que agora o Spec I.O. não vai poder ser utilizado durante a fase de preparação, e o raio de efeito e tempo de gadget foram diminuídos. Isso daqui é sensacional, tá? Mesmo adorando a Solis e ela me ajudando muito a subir de ranking e achando ela uma baita de maldição, a gente tem que combinar que acabou o marote de drone com a Solis na rodada, né? Então o nerf bem justo até aqui. E além dela, na segunda temporada o Fenrir vai ser nerfado também. Com as suas FNATs sendo destrutíveis ainda enquanto estiverem fechadas e ficando com 4 FNATs e 2 códigos de ativação apenas. Então a ideia é tornar o Fenrir um pouco menos inatingível removendo a proteção do gadget e também reduzir um pouco o poder de controle de área tomando um gadget e um código de ativação. Dessa forma agora a gameplay com o Fenrir vai ter que ser mais pensada para fazer sentido. Só o timing disso daqui que não vai ser um dos melhores, né? Até porque dentro do jogo existe lá a customização de gadget para o Fenrir e quando o operador recebe a customização de gadget, isso quer dizer que ele vai receber o Elite naquela temporada. Então lançar o Elite nessa temporada e já na próxima temporada já nerfar o cara é complicado. Mas precisa, né? Fazer o quê? Outra coisa que precisa ser feita é você se inscrever aí no canal, pô. A gente tá na meta dos 400 mil inscritos esse ano e cada sub faz a diferença. Então ajuda aí a gente, mano. Dá aquela moralzinha. Continuando na terceira temporada em agosto, a parada começa a ficar um pouco mais diferente, já que vai chegar a segunda parte do Nerf das Soles, que a Ubisoft comentou que vai ser algo mais técnico, entre aspas. Parecido com o que eles fizeram com o Green ano passado, separando os buffs em duas temporadas. Essa foi uma jogada que eles testaram e deu muito certo que eles conseguem entregar mudanças mais importantes mais cedo. Dessa forma eles entregam o que já tá pronto e deixam com a próxima temporada o que ainda tá em desenvolvimento. Porém, o que além daqueles ajustes iniciais que vão acontecer nas Soles pode acontecer nessa terceira temporada, aí eu deixo no imaginário com vocês. Enquanto isso, a segunda grande novidade pra Season 3 é a Do Kaebe sendo nerfada. De acordo com o diretor do game, eles querem torná-la menos frustrante de se enfrentar e eu acredito que isso possa acontecer de duas maneiras. Primeiro, ou você vai poder jogar o celular do seu operador pelo mapa, como se fosse uma espécie de gumine que você arremessa em qualquer lugar, pra meio que beitar a sua posição pra todo o ataque. Porém, dessa forma você ficaria mais vulnerável e não poderia acessar as câmeras do mapa, até porque você tá sem o seu celular. Ou pode ser uma segunda ideia. Onde a Do Kaebe agora teria que selecionar o defensor que ela quer acionar o telefone individualmente. Similar como rola com o Getty do Demos agora que ele precisa escolher um operador pra rastrear. E o Kudos conceituou isso pra gente. Dessa forma você só conseguiria afetar um defensor por vez, ao invés de todos os defensores ao mesmo tempo. E aí, qual dessas duas versões será que a Ubisoft deve trazer pra Do Kaebe em agosto? Ou será que não vai ser nada disso e vai ser um nerf completamente diferente? Comenta aí abaixo que eu quero saber a opinião de vocês a respeito. E pulando pra novos operadores, a princípio existem apenas dois operadores novos esse ano. O Demos, que chegou agora na operação Deadly Homem, e um outro operador da Grécia na terceira temporada lá pra agosto. Porém, o que muita gente não se atentou é o que são os Operators Remasters das outras duas temporadas. Eu já comentei aqui no canal o que é isso, mas resumidamente falando, esses Remasters vão ser retrabalhos maiores do que a gente já recebeu hoje. Então a Ubisoft vai mudar o visual do operador, entregar um novo gadget criado do zero pra ele, e até, quem sabe, novas armas podem surgir a partir disso. Além do mais, tem os vouchers. Caso você não tenha todos os operadores ainda, você recebe um voucher pra desbloquear qualquer operador gratuitamente, que a ideia é clara que você desbloqueie o remaster da temporada. Enquanto se você já tiver todos os operadores desbloqueados, você vai receber 600 créditos R6, que é o preço de um operador no lugar. Totalizando assim 1.200 créditos de volta em uma só temporada, se a gente contar a parte do passe de batalha também. E o primeiro remaster vem pro Recruta, ou melhor, pros dois recrutas na segunda temporada em junho. Isso mesmo, o Recruta vai se tornar um operador jogável, e a Ubisoft importou o visual deles lá do Rainbow Six Mobile. Então na segunda temporada a gente vai ter um novo Recruta Atacante, e um novo Recruta Defensor também. Ou seja, dois novos operadores praticamente nessa temporada. Porque o Recruta vai se tornar um operador utilizável como qualquer outro, personalizável com novas skins e uniformes, vai ter um gadget único, e até quem sabe novas armas também. Inclusive a respeito disso, já que os devs importaram o visual do Recruta lá do Rainbow Six Mobile, será que eles podem importar o kit dos Recrutas de lá também? Pensando nisso a gente foi dar uma conferida e por lá os Recrutas não possuem gadgets únicos ainda, porém, no ataque o Recruta possui a M4 como arma primária, e na defesa o Recruta possui a UMP-45 do Castle e do Pulse como primária. Será que pode ser esse o kit que eles vão reutilizar nesse remaster de junho? Fica aí a dúvida. Além do fato de que eu tô louco pra saber qual que pode ser o gadget dos Recrutas, até porque não pode ser algo tão forte como o rastreador do Deimos, por exemplo, porque não faria sentido o posto de Recruta dele, né? A lore inclusive, como que vai ser a biografia desse cara, tá ligado? Pô, vai ser uma temporada no mínimo bem divertida. Na terceira temporada em seguida a gente não tem o remaster, mas sim um novo operador, que pode ser tanto um atacante quanto um defensor, e eu espero que seja um defensor porque ele vai trazer uma arma nova consigo. Isso já tá mais do que confirmado por parte dos devs, isso vai acontecer na terceira temporada, e vamos combinar que a gente precisa de um rifle novo pelo menos na defesa, né? Além do mais, esse operador grego foi muito esperado. Desde 2019 a galera sempre pediu por operadores de Israel e da Grécia, e finalmente receber isso daqui depois de muito tempo torna ele bem especial. Não à toa, a Ubisoft comentou que esse vai ser um operador diferente de todos os outros, o que me faz pensar que pode ser esse operador com uma unidade K9, auxiliar, ou talvez um operador robô, que o Carpazes comentou na entrevista que a gente teve com ele que isso pode acontecer no futuro. Baseado que já tem todo tipo de operador em game, só o que falta é aquele robôzão da massa feito pela Nighthaven, como a gente já viu que eles desenvolvem. Ou até da Legião Keres do Deimos, também seria maneiro se chegasse. E por fim, lá no finalzinho do ano, talvez chegue a parte mais esperada, que é o retrabalho do Blackbird. Não tá confirmado diretamente que é ele, mas além de diversas outras pistas, vale lembrar que o Blackbird foi o único operador mencionado lá nas intenções de mudanças futuras da Ubisoft que não foi mencionado no painel do ano 9, então faz sentido total ser ele o remaster norte-americano que a Ubisoft tá comentando. Seguindo a mesma pegada dos dois recrutas, esse daqui vai ser um remaster e não só uma simples mudança. Então a gente pode esperar um novo visual, que vai ser provavelmente como foi no Apex, que eles mudaram o visual do Revenant, mas se você tiver as skins antigas, se deixe ele com o visual antigo. Um novo gadget primário, olha só, e também quem sabe novas armas, o que eu acho que não vai acontecer aqui, mas enfim. Inclusive, com esse novo passe de batalha tivemos itens novos e pistas do que tá por vir. Na Red Gear do Blackbird, no bloco I3 do passe, tem um Blackbird dizendo que está à disposição da Mira, mas não entendeu pra que ela precisa de uma caixa inteira do TARS, que é o nome do escudo balístico dele, né, T-A-R-S. Isso já meio que confirma que possa ser a Mira quem tá responsável em retrabalhar o gadget dele na lore, no universo do jogo. Até porque, pra quem não sabe, a Mira, ela é chefe de desenvolvimento da Rainbow, e foi ela quem ajudou a retrabalhar os gadgets do Tashanka, Glass e Fuse no passado, por exemplo, além de diversos outros operadores. Então o fato dela estar interessada em mexer no TARS pode indicar que teremos um gadget novo mais técnico, e não tão futurista. Até porque se fosse a Nighthaven mexendo aqui, por exemplo, aí sim a gente poderia esperar um gadget bem mais futurista, como é o portal Surya da Aruni também. Então tá aí a primeira pista do retrabalho do Homem. Além do mais, o grande diferencial do Remastered é que a Ubisoft vai praticamente recriar o Operador por inteiro, mas ainda assim, mantendo o DNA do Operador. E isso vai acontecer com Barba Negra na Season 4, e é muito curioso que, eles não mencionaram o nome do Operador diretamente, e nem sequer apresentaram um teaser do que a gente pode esperar pra esse Remastered. Diferente do que eles fizeram com o Recruta, que até aparece lá o visual novo deles. O que me faz pensar que talvez eles não saibam o que eles querem fazer no Blackbeard ainda, mas eles querem lançá-lo retrabalhado até o final do ano. Vamos terminar que ainda dá tempo, tá ligado? E se de fato for isso, o Remastered do Barba Negra pode ser adiado para a primeira temporada do ano 10, mas vamos nos manter otimistas e acreditar que eles vão conseguir entregar no final desse ano. E galera, é aquilo que a gente vem conversando desde o começo de toda essa novela. O que raios a Ubisoft vai fazer com o Blackbeard? Porque não é novidade que eu acho que os devs perderam a oportunidade de ouro de retrabalhar o Black criando o escudo da Oza para um novo Operador. Mas agora que a Oza já tá lançada e fez todo o sucesso dela, o que que vai ser a segunda opção pro Blackbeard? Isso tá realmente me deixando com uma pulga atrás da orelha, mas como só vai chegar lá pro final do ano, vamos deixar pra teorizar isso daqui um pouquinho depois pra gente não pirar. E assim, baseado que todos os últimos Operadores que eles entregaram nos últimos dois anos, pelo menos, foram ações bem fortes, a gente pode esperar que tanto os Operadores novos como os Remastered sigam também essa linha. E rapaziada, tô doido pra utilizar o Recruta Sabina que agora ele é utilizável de fato, sem ser pra trollar, tá ligado? E claro, rapaziada, além de todas essas novidades, em todas as temporadas individualmente teremos balanceamentos menores no começo e no meio da temporada. Então lá pro meio ou finzinho de abril, se preparem que tem mais mudanças de balanceamento chegando pra Deadly Homem também. Por ora era isso que a gente tinha pra conversar, por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo. Eu espero muito pra gente estar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho